As pessoas valorizam muito a interação hoje em dia com uma marca e as redes sociais dão essa oportunidade das marcas. Nós hoje em dia nem falamos já em consumidor, falamos em pessoas. Não olhamos para o consumidor como pessoas, apenas um pequeno pormenor, mas é um pormenor muito importante. Quando olhamos como consumidor, o nosso ponto de partida é passar-lhe uma mensagem, assumindo que a mensagem, normalmente também mais centrada no produto ou no preço, é, per si, muito relevante para ele. E com a fragmentação de mídias e com a variedade de mensagens que hoje são comunicadas ao consumidor, não é assim. O epicentro são as pessoas. Os clientes não são de ninguém, felizmente. As pessoas não são de ninguém. Os clientes não são de ninguém. Os clientes são donos das pessoas, são donos do seu futuro e das suas decisões. Isso não é um perigo, também é outra vantagem. Não, é uma oportunidade única. O que caracteriza a forma de pensar das melhores agências do mundo é que elas têm um foco muito grande em conhecer a realidade do negócio do cliente e o epicentro do pensamento dela está nas pessoas. E a forma delas trabalharem passa por, conhecendo o negócio, conhecendo as pessoas, ajudar o cliente a interagir entre elas. É importante as pessoas estarem felizes a trabalhar. Felicidade é o princípio de tudo. Analiso com uma tendência natural de que o digital tendencialmente subirá de forma exponencial até nos próximos anos. Agora, onde é que chegará neste mercado em particular, não faço nenhum prognóstico e por uma razão, porque não é muito relevante para nós, nem para os clientes. Legenda por Sônia Ruberti